Olá, você de casa! Oi, Nayara, tudo bem? Tudo bem, Marcelo. A magia e o encanto do Natal como você nunca viu. Em mais um ano, a Record TV Goiás e a companhia goianiense, nosso musical Produções, traz um espetáculo de Natal encantador com as principais canções natalinas tradicionais em todo o mundo, além de muita arte e cultura. Pois é, no palco, mais de 30 artistas trazem emoção do Natal com muita música, dança e também apresentações circenses. E tá legal demais, né? Com direção geral de Hugo e produção cênica de Aline Vieira, o espetáculo conta a história do bom velhinho, que ao sair de férias, deixa a fábrica de brinquedos sob responsabilidade de uma turma bem desastrada. Natal de Encantos, o musical. Você confere a partir de agora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 de anos nós conseguimos, porque não haveríamos de conseguir agora, anda, vamos, nós temos muito trabalho pela frente e o tempo não para, gente, para, gente, mas o que é isso, onde é que está o espírito natalino de vocês, nós precisamos unir forças para fazermos a magia do natal acontecer, vamos, todos em seus postos de trabalho, vamos lá, anda, chispa, pega o beco, rapaz, capo gato, fica mula, dá linha no pipa, é isso mesmo, viu, Bill, viu, Bill, como a gente precisa ter pulso firme para comandar uma empresa, é assim que funciona, meu caro, agora vamos lá, estufa o peito, barriga para dentro, levanta o queixo, abaixa o ombro, agora um olhar fixo no horizonte, é, o Bill, é, não é assim não? Diarreia, Bill, isso aí? Vai, sei que mandou. Ô, Bill, nós precisamos treinar mais, bora, bora, vamos por lá, ó, tá, vamos, 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 bora, Bill, bora sim do Bill! Sempre alegre, te adoramos, Deus de glória, Deus de amor, Nossos corações te entregamos, sobre nós tu vendeis brilhar, dissipando a tristeza leva embora o temor. A alegria nos invade, tua luz vem brilhar, oh, tua luz vem brilhar, oh, tua luz vem brilhar em nós Sempre alegre, te adoramos, Deus de glória, Deus de amor, Nossos corações te entregamos, sobre nós tu vendeis brilhar, oh, tua luz vem 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 brilhar, oh, tua luz Corte nesse coro O poder nos canto Brilha como a luz do sal A dor que reina em nós Com gratidão Com gratidão eu vou cantar Com gratidão eu vou cantar Seu amor está em mim Sobre mim Sempre alegres te adoramos Deus de glória, Deus de amor Nossos corações me entregamos Sobre nosso bem brilhar Participando com a tristeza Leva embora o tempo Alegria Alegria A luz E vai A luz Quero ouvir tua glória Sobre nós A luz Eu preciso tanto de poder A luz Para brilhar a sua luz A luz Para brilhar a sua luz A luz A luz Para brilhar a sua luz Para brilhar a sua luz A luz Para brilhar a sua luz A luz Deixa tua luz brilhar Luz brilhar Música Amor Música Música Supervisora Cailandra se apresentando Atura ou surta e se preparem porque trago verdades Problema, nós temos um problema e é dos grandes Fala logo Thalia, eu em que me matar do coração O senhor sabe que sou uma Supervisora Eficiente Cujo sobrenome é muito, muito eficiente Sendo assim, eu descobri que algo de errado não está certo Os brinquedos estão dando defeito As bonecas que foram programadas para dançar Decidiram que querem cantar Os carinhos estão andando de marcha ré E daí pra frente é só pra trás Os soldadinhos de chumbo, tão sérios, compenetrados Decidiram que querem contar piadas Eles estão de graça com a nossa cara Os brinquedos estão incontroláveis Socorro, socorro Vocês não vão acreditar, algo de errado não está certo As bonecas, elas estão cantando Os carrinhos, eles estão andando de marcha ré Eita, os soldadinhos, eles estão contando piadas Vocês não vão acreditar nisso Oh, Bill Eu não sei se você prestou atenção Mas ela já acabou de falar tudo isso que você falou Eu já sei Eu, hein Então vamos fazer o seguinte Vamos lá Me mostrem que eu preciso ver isso tudo com os meus próprios olhos Vamos, chefe Eu faço questão de te mostrar, chefe Sou eficiente Eu preciso tomar uma providência Isso não está certo Não vai continuar assim Pacotes, cores, mistas Ninguém sabe o que eu perdi Não me importo com presentes Amados, venha-me Eu desejo conhecer Mais que apenas celebrar Me encher de amor O motivo é Jesus Jesus Oh, yeah Pacotes, cores, mistas Ninguém sabe o que eu perdi Não quero o meu presente Arrumado bem a mim Não preciso fazer cartas Nunca pegue a pendurar Senta perto do meu poteiro Que segredo eu vou contar O que eu quero vai além Do que posso imaginar Meu desejo é Que o Natal celebre Jesus 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 Oh, baby Oh, oh Oh, the lights are shining So brightly everywhere Oh, oh And the sound of children Love is filthy, yeah Oh, oh And everyone is singing Oh, oh I hear the bells bells ringing The song is the one to rest Me the one that really needs I just want to This is my baby to be Oh, I'm the one Lord of Christmas This is all I'm asking for I just want to see my baby Standing out of by my door I just want to come on my own More than you could ever know Faith always comes true Baby, all I want for this run Is you, baby All I want for this run Is you, baby All I want for this run Is you, baby Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Levanta o queixo e olhe fixamente para um ponto fixo. Bora, Bill! Ô, Maria do Bairro! Segue o líder! Ô, Maria do Bairro! Eu não sei se você reparou, mas essa fala é minha, minha querida. Chefe, confia, só vem. Sim, por suposto, eu vou ir toda, toda louca a mim. Música Star-splitted news I'm living today I want to be a part of it New York, New York I want to wake up in the city that they just live And fire, king of the hell Top of the hill Jesus, Trump, blue I'll log in to stay I'll make a brand new start of it New York If I can't Make it there I'll make it Anywhere It's up to you New York New York New York I want to wake up in the city that don't sleep And fire And fire that the number one Drop of the leaves He of the hip Hey, number one This little town This little town blue New York New York New York New York New York A mountain way A mountain way New York New York And now the end is near And so my face The final curtain My friend Just take it clear And find my sea Of which I'm certain I've lived a life that's full And travel each And more in my way And more, much more than this I did it my way Regrets I had a few But then again To fail to mention I did what I had to do But I saw it through Without exemption I played each other's course Each careful step Along the byway And more, much more than this I did it my way Yes, there'll be times I'm showing on you When I've been lost More than I could show And to be lost And so be lost And so be lost And in it My way I've loved, I laugh and cry I've had my feels, my share of losing And now as tears subside I take my case so amusing To think I did your death And may I so not in a shy way No more, no more but this I did it my way For what is a man, what has he got If not himself, that he has not To say the things, if it's only this End of the war, no man who gives The record shows, I thought the rose And did it my way I did it my way Estrela, estrelinha Tão brilhante, tão linda Socorro, minha filha, ajuda a gente Por favor, socorro Deixa que eu resolvo Estrela Brilha, brilha, estrelinha Ela não me olha Estrela Ela não me olha Algo de errado não está certo Calma Pisca, pisca Mais brilhante do céu Ela não me olha Vossa estrelice Viemos de muito longe De um lugar gelado Para pedir que nos ajude A trazer de volta a magia do Natal Ela não me olha Para vocês dois Deixa que eu falo com ela X para trás Um passo atrás Mais um Tudo bem Marimar Agora você fica na sua Cailandra Dona estrelinha Que bonitinha Desce aqui um pouquinho Para a gente conversar assim Olho no olho Olha só, dona estrela Estrelice Você não está entendendo A coisa não está certa Estrela Eu não entendo de brilho Eu não entendo de brilho Deve haver um lugar Dentro do seu coração Onde a paz Tem mais que uma lembrança Sem a luz Tô atrás Já nem se consegue mais Encontrar O caminho da esperança Sinta Chega o tempo De jogar o prato Dos homens Se fazendo errar Estendendo a mão Sou amor Tudo o que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz De soltar a sua voz Pelo ar Como prece de criança Deve então começar Outros vão te acompanhar E cantar Com alegria Com alegria e esperança Deixe que esse canto Lave o pranto dos homens Pra trazer perdão Dividir o pão Só o amor Tudo o que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Quanto a dor e sofrimento Em volta a gente ainda tem Ainda tem Pra manter a fé e os sonhos Dos que ainda vem A missão pro futuro Está na alma e no coração Pra levar a paz Dá um olhar pra trás Com alegria Se você for capaz Outros vão te acompanhar E cantar Com alegria e esperança Deixe que esse pranto Lave o pranto dos homens Pra trazer perdão Dividir o pão Levante a sua E cante pra gente A pina da paz Tudo o que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz 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 Amém. 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 Papai Noel. É se você tem. A felicidade. Pra você me dar. Hoje a noite é bela. Juntos eu e ela. Vamos a capela. Felizes a rezar. Consolar o sino. Sino pequenino. Vem o Deus menino. Nos abençoar. Baste o sino pequenino. Sino de Belém. Já nasceu Deus menino. Para o nosso bem. Paz na terra. Pede o sino. Alegre a cantar. Abençoe Deus menino. Esse nosso lar. Abençoe Deus. Abençoe Deus. Abençoe Deus. Vamos, minha gente. Vamos a Belém. E José Maria. E Jesus também. Deu meia noite. Já chegou Natal. Já bateu o sino. Lá na catedral. Baste o sino pequenino. Sino de Belém. Já nasceu Deus menino. Para o nosso bem. Paz na terra. Pede o sino. Alegre a cantar. Abençoe Deus menino. Este nosso lar. Oh, happy day. 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 Of and out of trouble. Oh. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day Oh, happy day When Jesus walks When Jesus walks When Jesus walks Oh, Jesus, He lost my sins away Oh, happy day Oh, happy day He taught me how To fight and pray Fight and pray Fight and pray And let the liberty die and joy Every, every, every day Every day Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day When Jesus was When Jesus was When my Jesus was When Jesus was He lost my sins away Oh, happy day 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 Yeah, 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 yeah Happy Day Onde estão os meus gerentes? Eu não queria ir lá, não, gente. Onde estão os meus gerentes? Ai, meu Deus do céu, é agora, é agora, ele tá com cara de brava. Onde estão vocês? Papai, que honra tê-lo de volta. Como foram as férias? Oi, Papai Noel, o senhor já voltou? Nossa, tá bonitão, hein? Obrigado. Tá até bronzeado. As minhas férias foram ótimas. Fazia tempo que eu não saía desse polo norte pra pegar um sal. Eu estava precisando. Mas vamos ao que interessa. Está tudo certo por aqui? Tá tudo certo. Tá tudo certo, menina? Eu que te pergunto. Tá tudo certo? Tá tudo certo? Tá, tá, Papai Noel. Tá tudo certo. Tudo certíssimo. Certinho, certaço. Então eu devo supor que os presentes estão embalados e prontos pra que eu possa entregar. Sim, certo? 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 Não, eu não aguento não. Olha aqui, Papai Noel, a gente não conseguiu. Nós falhamos, nós falhamos, nós falhamos, nós não vamos conseguir entregar nada este ano. Me perdoa, Senhor, me perdoa. Acalme-se, meu parceiro. Eu me acaltei. Se recomponha. Vamos, levante-se. Vocês passaram no teste. Teste? Claro, Papai Noel, que nós passamos no teste. Teste? Que teste? Como assim? Teste? Foca que fomos aprovados, é o que interessa. Estamos aprovados, não? Eu estava acompanhando tudo o que acontecia na fábrica pelas câmeras que eu instalei. Câmeras? E quando vocês tiveram problemas, se lembraram dos meus ensinamentos e agiram da melhor forma. Resgatando o amor, a união e a magia do Natal nos corações dos nossos ajudantes. Vocês têm o coração puro, como os corações das crianças. Não perderam a esperança e agiram da melhor forma. Ainda estamos em tempo. Basta nos unirmos. Vamos! Não podemos parar! Não podemos parar! Não podemos parar! Vai começar o filho do lar E nessa caminha você vai gostar Vem, está chegando o Natal Vem, está chegando o Natal Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus O Salvador Vem, está chegando o Natal Vem, está chegando o Natal Música Oh, noite santa de estrelas fulgurantes Oh, linda noite em que Cristo nasceu Andava o mundo pecador errante Até que o Cristo na terra apareceu O mundo vive Nova esperança Em clara aurora A luz se eu ajoelhar Ouvi a voz dos anjos Natal, Natal Nasceu o Redentor Natal Nasceu o Redentor A luz se eu ajoelhar Ouvi a voz dos anjos Natal 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 Nasceu o Redentor Natal 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 Oh, nasceu Jesus Oh, nasceu Jesus Nasceu o Redentor Nasceu Jesus A luz Nasceu o Redentor Macra 2000 1800 Respirat Nasceu Obedac Que eu vou para o espaço Com o ar, como eu não me importo Baby, por favor Porque eu estou feliz Clap along se você se sente Como um mundo sem a razão Porque eu estou feliz Clap along se você se sente Como a felicidade é verdade Porque eu estou feliz Clap along se você se sente Como a felicidade é para você Porque eu estou feliz Clap along se você se sente Clap along se você se sente Como é isso que você quer fazer Come a new stock This and that Give me all I've got Don't hold back I just rather do one And I'm just fine No offense to you Don't waste your time And I tell you Because I'm happy Clap along if you feel like A room without the rules Because I'm happy Clap along if you feel like Happiness is the truth Because I'm happy Clap along if you know Like happiness is to you Because I'm happy Clap along If you feel like Won't do something bad Nós vamos, nós vamos, vamos! 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 Nós vamos, nós vamos, vamos!